Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Otávio Ferro. É sempre uma alegria e uma satisfação contar com vocês aqui. Verbena são flores miúdas arranjadas em um buquê de diversas cores e combinações. Ela é utilizada em bordadeiras de jardins, também em vasos pendentes. Ela produz um perfume atraente e marcante. É uma planta medicinal muito usada no tratamento de doenças respiratórias, reumáticas e cardíacas, entre outras marcas. Inscreva-se, comente, dê seu like, compartilhe. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Inscreva-se. Inscreva-se. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal